A cada dia que passa, mais profissionais estão descobrindo a escova gradative. E não só a escova gradative, mas mais benefícios relacionados ao uso da escova gradative. Hoje eu estou aqui no Salão da Mada, em Piracicaba, mais uma vez. Mada, parabéns pelo sucesso do seu salão. Obrigada. E eu estou sabendo que a escova gradative está fazendo ainda mais sucesso aqui no seu salão. É, realmente as clientes gostaram muito, viu? O resultado está sendo muito bom. Elas estão gostando porque além de abaixar volumes, está hidratando, a gente está conseguindo mais fixação na coloração. Tem vários benefícios, viu? Muito bom, eu estou gostando bastante. Aliás, hoje a nossa modelo é a Gabriele, né? É a Gabriele. Você vai usar a escova gradative para uma outra finalidade no cabelo da Gabriele? Isso. Além daquele assentamento dos fios, né? É, porque é assim, a Gabriele, ela foi muito tempo loira, né? E ela enjoou, cansou. Ela quis mudar, Mada, eu quero mudar, quero mudar totalmente o meu visual. Então, a proposta foi de apresentar aí a gradative para ela, né? Para abaixar o volume, porque o cabelo dela é muito volumoso, com vários frizzes, mesmo porque tem muita química, está muito ressecado. E a gradative aí deu um resultado legal também. E agora a gente vai dar uma escurecida nesse cabelo para mudar. E ele vai dar uma seguradinha na cor? Fixação total. É que a Mada já fez esse teste. E aí ela falou, olha, vamos mostrar no cabelo da Gabriele como vai ficar, porque o resultado é fantástico. Falei, Mada, estou indo para ele. Então, vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver, sim. A nossa modelo de hoje, Gabriele. Contagem regressiva. Vou te apresentar a nova Gabriele. Tchan, 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 tchan. Essa é a nova Gabi, né, Mada? A nova Gabi, você viu que coisa linda? Linda, que transformação. É, realçou a beleza dela, né? Só que eu queria, só para a gente entender, né? Você disse que a escova gradativa, com a escova gradativa você tirou aquela porosidade dos fios, né? Isso, isso mesmo. O que aconteceria se você colocasse a tintura no fio poroso? Simplesmente, após umas duas, três lavagens, ela ia sentir a diferença na cor. E se fosse um loiro? Nossa. Ia ficar amarelado? Amarelado, com certeza. Tem alguns que chegam até a alaranjar, né? Sério? Porque, assim, a porosidade é tudo. Você tem que tirar a porosidade do cabelo antes de fazer qualquer trabalho. Então, aí você tirou o volume, tirou o frizz, que ele é arrepiado, e ainda tirou a porosidade e vai segurar melhor a cor. Com certeza. Com certeza, a fixação é muito melhor. Ela, claro que ela tem que usar um shampoo de manutenção em casa. E falando nisso, eu quero lembrar que a Red Iron está fazendo o maior sucesso com a linha Flower. A linha Flower, você pode comprar no seu salão de beleza, pede a linha Flower da Red Iron, que é um produto específico para cabelo com química. Com química, é isso mesmo. E ela usando isso em casa? Eles têm um shampoo específico para quem tem raiz oleosa, com química. Aí você vê como é... Muita gente... A gente entra o trabalho do profissional também na indicação, né? Claro, claro. Muita gente tem medo de usar um shampoo para cabelos com química, para escova progressiva e tal, de medo que a raiz vai ficar mais oleosa. E a Red Iron tem esse específico para isso, que é muito bom. Eu estava vendo a Amada aqui, arrumando o cabelo, né? E aí ela falou que ele não está nem um pouco poroso, que se estivesse poroso, como é que ele fica aquela coisa embaraçada, né? Fica muito embaraçado, você não consegue penteá-lo molhado, né? Você, que nem eu separei as mechas para a gente colorir elas, ela ia sofrer, né? Sempre dói, puxa, e hoje não. Ela viu a diferença, como foi muito melhor fazer a gradativa antes da coloração. Você viu? Amada, fazendo sucesso ainda mais com a linha da Red Iron, descobriu mais uma indicação da escova gradativa. Você que é profissional de beleza e gostaria de fazer sucesso também com as suas clientes, entre em contato com a Nexo, que é representante da Red Iron. Nós estamos passando o telefone aí no seu vídeo, solicite uma visita do pessoal da Nexo, aí você vai conhecer toda a linha Red Iron, como funciona e escova gradativa, que está o maior sucesso. E, ó, posso falar que tem novidade? Logo a gente conta? Também, né? Ah, e sabe uma outra coisa que eu notei aqui, Amada? Que ele não está aquele liso chapado, né? É, você vê, tanto é que eu fiz de propósito. Eu deixei um pouquinho mais crespo, fiz uma escova mais crespa, e aqui a gente secou e só deu uma modelada, porque tem a gradativa. Quem normalmente faz algum tipo de técnica, né, pra deixar mais liso, não consegue esse resultado depois? Não, esse balanço, essa durabilidade dos cachos. Tem gente que chega e fala, ah, queria fazer um penteado com cachos, mas eu tenho progressivo. Então a durabilidade é muito pouca dos cachos. E com a gradativa, não, ela não interfere nisso. Você pode fazer seu penteado crespo, liso, do jeito que ela quiser, chapado, que fica ótimo, viu? Gostoso ouvir ela falar dentro da sua, essa moça, viu? Queria que você passasse uma da seu telefone, você de Piracicaba, da região, passa o seu telefone e endereço do seu salão. O meu salão fica na rua Luiz Razeira, 398. Aqui no Jardim Elite, no Jardim Elite, no Jardim Elite, no Caba. Meu telefone é 34261765. E tem a nova linha, que é 33771765. Obrigada, Amada. Imagina, obrigada. Obrigada, Gabi. Tá linda, ainda mais linda, com a linha Red Iron. Obrigada, Gabi.